E sobre um assunto que a gente não poderia deixar de falar Sobre a banda Fly e as declarações na revista Atrevida Kaique Gama, o nome do menino Que disse que trança era uma salvação Cabelo ruim Algo assim Cabelo ruim Prisão Gente, primeiro é importante entender duas coisas Primeiro que não adianta crucificar só o Kaique Gama Como se ele fosse o único racista da face da terra e do nosso país E não adianta também achar que o que Atrevida fez foi algo isolado Primeiro de tudo Essa questão cabelo ruim É algo que a gente ouve desde criança E que está na hora de acabar, pelo amor de Deus E eu não sei quantas vezes mais vai ter que bater nessa tecla E dizer que não existe cabelo bom, não existe cabelo ruim O que existe é cabelo de cada um E que nós sejamos felizes com os nossos cabelos e com as nossas características Meninas, vocês jovens, adolescentes que leem esse tipo de revista Consomem esse tipo de conteúdo Dane-se, sabe, revista? Não acreditem nisso Nós somos lindas do jeitinho que nós somos E isso é maravilhoso A gente tem que aprender a valorizar mais aquilo que a gente tem Sabe? Tem que aprender a dar mais valor Principalmente... Pra quem a gente é É, pois é, sabe Eu era uma dessas meninas que tinha problema também com essa questão de cabelo crespo Eu passava química e deixava sempre meu cabelo preso Como se ele precisasse ser aprisionado Porque, sabe, eu não conseguia olhar no espelho e falar Nossa, então, essa é a Natália Eu não conseguia saber quem eu era de verdade Eu sempre tive problemas com autoestima mesmo, sabe? De me aceitar Eu demorei muito tempo pra me aceitar Eu demorei muito tempo pra me olhar no espelho e falar Nossa, eu sou bonita assim Sabe? Tipo assim, eu não sabia identificar o que que era Se era o cabelo Se era... Era simplesmente o fato de eu não me sentir identificada em lugar nenhum E essas revistas realmente não fazem isso pela gente, tá? Eu consumi muito essas revistas também Quando eu era adolescente E raramente tem uma menina negra ali É sempre meninos e meninas brancas Dizendo o quanto eles são lindos O quanto eles ditam moda O quanto eles são incríveis E tá na hora de mudar esse pensamento De que bonito é ser branco Sabe? Realmente já deu desse estereótipo Não, bonito é ser você Do jeito que você é Não que a gente esteja falando que Ah, você não pode alisar o seu cabelo Não, mas eu acho que assim Você pode alisar o seu cabelo Desde que seja uma opção sua Igual Ah, não quero meu cabelo crespo Porque não gosto E realmente certifique-se de que é uma opção sua Porque muitas vezes a pessoa fala que é opção Mas ela realmente não se vê de outro jeito Ela nunca viu como é o cabelo dela Eu, por exemplo, só fui ver como era o meu cabelo Com 20 anos, com mais de 20 anos de idade Gente, 20 anos pra você se conhecer É muito tempo Foi o que aconteceu comigo também E quando eu entrei em transição Que foi o período em que eu fiquei assim Esperando o meu cabelo crescer Pra poder cortar e deixar ele crespo mesmo Aí eu ficava, gente Nossa, como meu cabelo vai ficar? Que era uma ansiedade muito grande Porque eu comecei a passar química com 7 anos Eu só conheci o meu cabelo por foto E eu não sabia como é que ele ia ficar Depois de tantos anos maltratando ele com química Entendeu? E essa questão de aceitação De nós mesmas como nós somos É um processo gradativo também Que às vezes é doloroso Sabe? Porque nesse período de transição Nossa, muitas vezes eu me olhei no espelho e falei Nossa Então, minha vontade de desistir de tudo E voltar a passar química Porque vai ser bem mais fácil Só que nem sempre o caminho mais fácil É o caminho correto É o caminho E é o melhor, né? É o que te faz fazer Vai te deixar feliz De fato Então, assim A questão do Felipe Gama E da revista Atrevida Felipe Gama Melhore Melhore muito o seu conceito Abra sua mente Do que é beleza Do que é cabelo Do que é gente Sabe? Desperta Pra vida Sabe? Você tem muito ainda pra conhecer E muito ainda pra descobrir Sobre o ser humano Assim, sua cabeça Tá realmente muito limitada E isso é preconceito Sim Não adianta se justificar Não adianta colocar foto de menina negra No seu Facebook Pra dizer que você sabe Só piora Você já pisou na cansa da banana Meu filho Não adianta Não E eu acho que assim Esse comportamento dele Foi mais terrível Porque ele é uma pessoa pública Ele é uma pessoa que forma Que a gente querendo ou não Ele é um formador de opinião Ele está na mídia Pois é A gente sabe como é o conflito E aí que está o problema Porque ele vai e coloca A opinião dele Na cabeça de pessoas Que assim Que ainda estão com pensamento Em construção E isso Ao meu ver Pelo menos É extremamente perigoso Porque aí você se vê Pelos olhos De uma pessoa Que é preconceituosa E isso é péssimo Eu falo isso Por experiência própria Porque durante Acho que toda a minha vida Eu me vi Pelos olhos De pessoas preconceituosas Agora que Eu estou começando A me libertar Dessas amarras E não é um processo fácil E com relação A atrevida Desde as revistas Adolescentes Até as revistas Adultas Todas elas São extremamente Preconceituosas Todas elas Colocam o branco Como centro da beleza E nós Temos que Na escória É A margem É, exatamente A gente tem que Lutar para chegar O mais perto Que a gente conseguir Então está na hora De mudar isso Mas de uma maneira Estrutural mesmo De uma maneira radical Não é Só uma notinha Pedindo desculpas E dizendo que Foi um mal entendido Porque não foi um mal entendido A gente entendeu Muito bem O que estava escrito E o que vocês Quiseram Dizer com isso Então Está muito claro Que é uma questão De preconceito Sim É uma questão De racismo Sim Todas as situações Que começam É bom que a gente Pare para pensar Toda a nossa sociedade Não pegar só ele E apontar E falar Olha como ele é racista Não sei o que Não Olha como a gente é racista Olha como durante tantos anos A gente achou engraçado Chamar aquela menina Que tem cabelo Queijo de cabelo ruim Olha como a gente Achou super divertido Olhar para a menina E falar Ah neguinha Sabe Colocar a dedo na ferida mesmo Está mais do que na hora Está mais do que na hora Já passou da hora Está muito tempo Está bom Acho que o recado Foi dado Mais que dado Beijo Curtam Compartilham Se inscrevam A gente está contando com vocês Pretos e pretas Dê aquele joinha Tá A gente conta com vocês Beijos